Orquestra Sinfônica de Santa Maria e egressos dos cursos de música da UFSM apresentam Segundo Concerto da Temporada Oficial Em homenagem aos 50 anos do Centro de Artes e Letras e dos 50 anos dos cursos de música da UFSM O palco do Centro de Eventos do Parque Hotel Morotim recebe o maestro Enio Guerra, grandes tenores e mais de 80 músicos para um espetáculo inesquecível É dia 22 de junho, às 8h30 da noite Adquira seu ingresso na sede da orquestra em troca de fraldas geriátricas, kits de higiene ou alimentos não perecíveis